Bairro Zanaga, em Americana, terá vacinação contra a polio neste domingo, dia 23. A poliomielite foi erradicada no Brasil em 94 e, além de ser contagiosa em crianças e adultos, pode levar a casos graves de paralisia nos membros inferiores. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde classificou como alto o risco da volta da paralisia infantil no Brasil, colocando o país em alerta máximo. Por isso, é fundamental que as crianças recebam o imunizante. Além da vacinação, o serviço de avaliação odontológica também estará disponível e as crianças poderão usar o escovódromo. Para a criançada, ocorrerão atividades como pintura facial, cama elástica, pula-pula, balão, piscina de bolinha, escorregador, passeio de trenzinho, entre outras. Durante todo o dia, haverá distribuição de água, refrigerante, picolé, pipoca, algodão doce, além de corte de cabelo, cabine fotográfica, distribuição e sorteio de brindes. A expectativa é de que entre 3 e 4 mil pessoas compareçam ao local. A vacinação acontecerá na Praça Vinícius de Moraes a partir da 1h da tarde até as 10h da noite deste domingo. Pais ou responsáveis ilegais devem levar o documento das crianças. Eu volto ao estúdio.